Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, esses são 1938 de hoje, sábado 14 de abril de 2012, vamos às manchetes. Flamengo tem dia de ressaca e boates, mais detalhes ao longo do jornal, nasce o seu ataque. Mínimo vai a R$ 667. Crack, arma de choque vai ser usada contra viciado e violento. Siep tem feriadão forçado. Você vai saber a respeito do que aconteceu no Siep, ainda foi hoje. Na sessão de mulher, ex-brumbe de Jonas, posa em laje do alemão. Estas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Ocultip, e com algumas notícias, nunca teve o que eu sei se ocorre. E hoje tem o seu 18 na promoção, óculos do dia do seu Jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber, vamos mais no Jornal André Amorim, já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção óculos do dia. São diversos modelos irados. Junte apenas vinte selos, mais vinte e nove e noventa. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Música A CIDADE NO BRASIL 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 MÍNIMO MÍNIMO Vai a R$667,00 Índice 7,3% Vai reajustar os salários de 48 milhões de brasileiros Entre eles, 20 milhões de aposentados Novo valor do piso foi divulgado ontem Detais na página 22 de um dia Crack Arma de choque vai ser usada contra viciado violento Uso de armas não letais e independentes agressivos Faz parte de pacote para conter o avanço da droga no estado Detais na página 10 de um dia CIEP tem feriadão forçado O cartaz afixado à grade do CIEP municipalizado Constantino Reis em Belfort Rocho não deixa dúvida As aulas estão suspensas O problema se arrasta desde segunda-feira após o feriado da Semana Santa Quando um raio cai no transformador Que distribui a energia deixando a unidade sem luz e sem água Detais nas páginas 4 e 5 do seu Jornal do Dia Na página 8 na coluna informe do dia de Fernando Molica Força Nacional de Segurança Ajudará a combater o consumo de crack no catete Teoteio em Bairro da Zona Norte Deixe a 5.800 alunos sem aula Detais na página 12 na Seção Rio de Janeiro Na Seção Ataque Nas páginas 30 e 31 Flamengo tem dia de ressaca e deboches Após a eliminação da Libertadores Time de Wagner Love via alvo de piadas na internet Na Seção de Mulher Ex-BBB Jonas Posa em Laje do Alemão Mister Brasil Mundo Mister Brasil Mundo 2010 faz ensaios sensuais de tirar o fôlego para site Detais nas páginas 50 e 51 na coluna de Léo Dias Ainda na Seção de Mulher Na página 43 Autoestima e bom humor são os segredos de uma vida sexual saudável Mostra a livro Nas páginas 40 e 41 Ainda na Seção de Mulher Consultora de Imagem lança serviço gratuito Que ensina a melhor maneira de se vestir Na página 27 na Seção Mundo Juntos a Anos Brad Pitt e Angelina Jolie A não ser o noivado Na página 47 na coluna de Regina Rito Rodrigo Santoro vai engordar para viver personagem de cinema E agora as notícias do site protejam seus filhos.org Pastor Albert Mauen usava pênis mágico para violar vítimas África do Sul Doze pessoas foram presas por atear fogo a um pastor cristão Os réus alegam que Albert Mauen utilizava o pênis mágico para violentar suas mulheres E que falavam com os animais para conspirar contra a tribo, segundo o pijama surf E é que os escândalos de abuso sexual e de poder pelos líderes religiosos não escapam nem da bruxaria Especialmente no continente africano Dessa vez um evento é considerado extravagante mesmo para os padrões da África É o assassinato de um pastor evangélico que fez com a maioria dos pastores da região Atos de feitiçaia e que foi queimado vivo pelos moradores de uma aldeia de agricultores chamada Malalani Localizada no estado de Mipumalanga Doze pessoas foram indiciadas pelo assassinato Incluindo a comunidade Indunard A autorizada tribo de Albert Mauen E será julgado em breve Os réus alegam que começaram a queimar a casa de Mauen Em seguida o levaram ao monte para ser linchado em uma fogueira Porque ele aproveitava seus conhecimentos de bruxaria para utilizar um pênis mágico E dormir com as mulheres do povo sem seu consentimento Também garantia que Mauen Que era um pastor e preador da igreja cristã Zion Izui Conversava com animais Talvez conspirando contra o resto da população Até agora nenhum dos acusados não fez a oportunidade de pedir indulto Ou negar as acusações E supostamente de acordo com o pai do pastor já falecido Uma maldição foi lançada em seu funeral contra as suas agressões São católicos, protestantes ou bruxos A hipocrisia, o sistema religioso e os abusos de poder por seus líderes sempre vem à luz Contribuintes espanhóis protestam o pagamento de viagem para Bento XVI Espanha Que o Papa pague suas viagens e não contribuintes O mundo está acordando Não se deixem enganar pelo disfarce do chefe de estado que o Papa utiliza em suas viagens A país que visita pagar as despesas As viagens feitas pelo pontífice católico não são políticas, mas religiosas Mas ainda assim todos os contribuintes pagam essas viagens com seus impostos Você recebe um representante estrangeiro e religioso das crianças de muitas pessoas Na Espanha muitas organizações estão se tornando conscientes de que as despesas do Papa Não sejam mais pagas pelos contribuintes, senão que pelo próprio pontífice Convidado por várias páginas da web, passe nas petições da União Central e Municipal De que não cobram e nem pagam quaisquer custos ocasionados pela viagem do Papa E não seja recebido como chefe de estado, mas como representantes simples e religiosos comuns Nós os convidamos a participar destes tipos de ações e protestos contra o Vaticano E os seus custos de viagem desordenada Ninguém deve contribuir para a propagação de uma doutrina Que é contra a igualdade das mulheres, uso de preservativos, controle da AIDS, homossexualismo E protegem e cobrem os pais dos pedófilos e traficantes de crianças E agora as notícias do site Bofo Chico Nicole Baus terminou o namoro e fica de cama A Espanha Enquete descobriu que é atraída por Vitor Ramos O namoro de 5 meses de Nicole Baus e Vitor Ramos chegou ao fim na madrugada de ontem, sexta-feira, já 13 A Espanha Enquete ficou tão abalada com o término do relacionamento Que cancelou um ensaio fotográfico e está de cama Abalada Mas logo, logo está aí bem Guadão e Gustavo, desculpe por não ter força para levantar da cama e fotografar a campanha hoje Escreveu a gata na rede social Mais adiante um posto de agradecimento pelos carinhos dos fãs Obrigado a todos pelas palavras de apoio Amo muito vocês Nossa relação é eterna e fiel Beijos com lágrimas, Ni No início da tarde de ontem, sexta-feira, já 13 Nicole conversou ao vivo com a Adriana Grande Mas teve um programa muito mais da Band para falar sobre o término do relacionamento E revelou que está de cama por conta da desilusão Ela revelou ainda que descobriu através de uma amiga que estava sendo traída pelo jogador de futebol Assim que se recuperar, Nicole apagará a tatuagem com o nome de Vitor Ramos e se dedicará ao trabalho Morre Marli Bueno aos 78 anos A atriz estava no ar com a série Rei David Morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 12, aos 78 anos Marli Bueno, que estava internada no hospital Copa Donas, no sul do Rio de Janeiro Nos últimos dias, a atriz foi submetida a uma cirurgia no intestino e acabou falecendo devido a uma infecção A morte da atriz foi confirmada ao site Ofuxico pela assessoria de imprensa do hospital O velório será realizado no cemitério São João Matias, em Botafogo, na sexta-feira, dia 13 O sepultamento está marcado para sábado, dia 14, em São Paulo, cidade em que Marli nasceu O último trabalho de Marli na televisão foi na série Rei David, que se anual na Record Onde interpretou a vilã An Yohan, mulher do rei Saul, que morreu assassinada por um mendigo A atriz também ficou conhecida por apresentar durante anos o concurso Miss Brasil Marli Bueno, cujo nome verdadeiro é Amalia Angelina Marli D'Angelo Foi a primeira mulher a aparecer na televisão brasileira, ao lado de sua irmã Mia Simone Entre as décadas de 50 e 70, fez sucesso como apresentadora, mas logo voltou a assumir sua verdadeira vocação Ser atriz Contratada pela Globo nos anos 80, Marli atuou em novelas de sucesso como Páginas da Vida, América, Mulheres Apaixonadas, Coração de Estudante, Laços de Família e Puro Amor Em 2009, a atriz foi para a Record, onde atuou em Poder Paralelo e na série Rei David Amigos dão um último adeus a Marli Bueno A atriz morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 12 Já é de ontem, né? Amigos e familiares de Marli Bueno estavam reunidos no veloz do cemitério São João Batista Localizado no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde de sexta-feira de atriz para dar o último adeus a atriz Mau Mendonça com sua mulher Rosa Maria Murtinho, Daisy Lucid e Maria Ribeiro já passaram pelo local Marli Bueno tinha 78 anos e permanecia internada na UTI pós-operatória desde o último dia 29 de março Quando deu entrada no hospital Capador com diagnóstico de peritonite Que se caracteriza por intensa inflamação abdominal de causa infecciosa Ela faleceu na madrugada de quinta-feira dia 12, vítima de um mau funcionamento cardiovascular, respiratório e renal Secundário ao quadro inflamatório e infeccioso, o que piorou suas doenças anteriores e a sua internação Serrose hepática e mieloma múltipla Familiares informaram que às cinco da tarde o corpo de Marli seguiu para São Paulo, sua cidade natal O enterro será marcado para Sá, para hoje, sábado dia 14, no cemitério Araçá, no bairro da Consolação Marli Bueno, mais uma entrar para a grande número de testemunhas E agora, a última do Jornal André Amorim A última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim Lionel Rich deve um milhão e cem mil dólares em impostos aos Estados Unidos, diz o site A dívida é referente ao ano de 2010 Lionel Rich tem um grande problema para resolver os próximos dias De acordo com o site E-News, o cantor de 62 anos tem uma dívida de um vírgula um milhão de dólares O equivalente a dois milhões de reais em impostos com a Receita Federal americana O site conta que teve acesso aos documentos que comprovam a história Os problemas do cantor ainda poderão piorar, caso o astro da música não pague a dívida em tempo hábil De acordo com a publicação, se ele não sanar a dívida que é referente a impostos do ano de 2010 O governo federal poderá confiscar seus bens Porém, graças aos nossos projetos em que está engajado Ele deve conseguir sair dessa sem maiores problemas Lionel Rich tem uma função de conselheiro no reality show, The Voice E também será um dos jurados do programa Duets Ele completará a mesma jogadora ao lado de Guy Clarkson e Robin Thicke Muito obrigado pela companhia com a audiência Jornal Interminência e com a audiência Dicas 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 O que é isso?